E aí galera ligado no canal Dragon Digs, tudo bem com vocês? Aqui quem fala mais uma vez é o Anderson E aquele HD que eu comprei Eu conectei aqui na parte superior do meu computador E ele funciona aqui também, né? Como vocês viram aí, né? Quando eu comprei o computador, quando eu fiz o vídeo de unboxing Ele tem essa função aqui em cima, né? Onde pode colocar e conectar um HD Meu outro HD externo que eu comprei no Kaboom também E meu computador tá bem sujinho Mas depois eu vou colocar esse HD aqui pra parte interna Vou ver se eu faço isso agora E por enquanto, esse HD não é reconhecido pelo sistema do Windows Ele não reconhece nenhum HD aqui Então eu vou ter que fazer algumas coisas aqui E talvez esse vídeo consiga ficar tanto aqui no canal Dragon Dicas Quanto no canal Dragon Tutoriais Então vamos ver o que eu vou fazer Vou ver se eu passo esse HD aqui pra baixo Já pra deixar ele fixo no lugar E vamos lá ao que interessa Então pessoal, agora eu já tirei o HD daqui de cima E meu HD quase deu um pombo nele, né? No HD externo Coloquei aqui nesse local E agora ainda não reconheceu Tive que pegar um outro cabo da fonte Tive que pegar a caixa ali onde que ela estava guardada Já conectar mais um cabo aqui da fonte Pra colocar mais uma saída Porque estava muito longe Então não tinha jeito de conectar Então vamos ver o que tem que ser feito Pra poder reconhecer esse HD aqui no computador Vamos ao que interessa Então pessoal, agora eu vou aqui fazer o teste Pra ver se eu consigo fazer o meu HD funcionar Primeiro eu vou aqui em iniciar No meu computador eu vou clicar com o botão direito Vim em gerenciar Vou vir onde está aqui, gerenciamento de disco Logo de cara aparece essa mensagem aqui Inicializar disco Você deve inicializar o disco Agora que o gerenciamento de disco Lógico Possa acessá-lo Seleciona o disco Está aqui Disco 1 Que é esse disco aqui Que está aqui desconhecido Não inicializado Ou seja, não alocado E está aqui marcado Disco 1 E tem também Aqui a opção aqui Onde Use o estilo de partição a seguir Para os discos selecionados MBR Registro mestre de inicialização E GPT Tabela de partição Guide Eu não sei muito bem Qual que é a separação deles Mas eu vi aqui que GPT É para discos maiores de 2TB Tem até uma observação aqui Observação O estilo de partição GPT Não é reconhecido por todas as versões anteriores do Windows Ele é recomendado Para discos maiores de 2TB Ou usados em computadores baseados em Ethanium No entanto Eu vou escolher essa opção aqui GPT Já que meu disco é de 2TB Está aparecendo aqui 1863GB Então Windows reserva um espaço Para o sistema Tudo mais Então Vou clicar em OK E Ver se eu consigo aqui Fazer com que esse disco Funcione adequadamente Esse HD Dei um OK Apareceu aqui agora A mensagem Básico 1862 Online E ainda está aqui Não alocado Então eu vou clicar aqui Com o botão direito Novo volume Simples Vou avançar Vou avançar E aqui Especificar o volume de partição Escolha o volume de partição Que esteja entre os tamanhos máximo e mínimo Então eu vou utilizar todo o tamanho dele Não pretendo mexer muita coisa Ele é mais para backup e outras coisas do tipo Quando não tiver tempo muito para poder fazer os backups no computador Então eu vou avançar Atribuir uma letra para a unidade Então eu posso A, B ou G Vou deixar a G A letra que já está Vou avançar Tem aqui NTF NTFS Tem aqui Padrão Rótulo do volume Posso dar um nome aqui Para a minha unidade Vou colocar meu nome E a letra G E está aqui marcada já a opção Executar uma formatação rápida Vou avançar Aqui tem tudo aqui que eu ativei O jeito que eu quis Então vamos lá Só clicar em concluir Pronto O disco aqui está aqui Aparecendo aqui a mensagem Formatação Agora já está aqui Íntegro Partição primária Aqui o meu disco C Que é meu sistema de inicialização do Windows Tem 60 GB E o outro A outra parte tem Que é o D Tem 400 e poucos GB É um HD de 500 GB E quase não dá para nada Eu tenho outro HD de 1 TB Que é o da Samsung Que é um HD removível Pronto Aqui está aqui agora Já aparece aqui com a mensagem Anderson Poderia ter colocado aqui O mesmo nome Clicar com o botão direito Vou renomear Deu um erro aqui Meu computador tem Inclusive até que formatar Posso colocar aqui qualquer nome Que eu queira deixar aqui na unidade Então não tem problema E era isso que eu queria mostrar para vocês Agora esse disco já Pode ser utilizado Está aqui Clicar com o botão direito Propriedades E eu tenho agora 2 TB 2 TB aqui de espaço Para poder utilizar Espaço usado aqui Está 147 MB Já reservou 100 MB Pouco mais de 100 MB Para o sistema E Deixa eu pegar qualquer coisa Aqui um atalho Ou alguma coisa do tipo Deixa eu colocar Para cá Então já está aqui O disco já está funcionando 2 TB Agora está pronto Para poder utilizar Eu espero aí Que vocês tenham curtido o vídeo Quem gostou Clique em gostei E Espero aí Que quem não é inscrito No canal Inscreva-se aí no canal E fique de olho nas novidades Muito obrigado Por acompanhar o vídeo Até o final E Valeu pessoal Até o próximo vídeo Tchau